Eu ontem eu estava de folga Tirei o dia para beber Eu só pensava nela Não sabia mais o que fazer Chamei o garçom E pedi uma opinião Ele riu da minha cara E falou da sua paixão Não posso te ajudar Estou na mesma situação Perdi o meu grande amor Estou numa solidão Não posso te ajudar Estou na mesma situação Perdi o meu grande amor Estou numa solidão Oh garçom Então senta aqui comigo Vamos encher a cara Pra esquecer esse amor bandido Oh garçom Então senta aqui comigo Vamos encher a cara Pra esquecer esse amor bandido Não posso te ajudar 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 Estou na mesma situação Estou na mesma situação Perdi o meu grande amor Estou na mesma situação 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 Mãe Estou na mesma situação Estou na mesma situação Estou na mesma situação Longe de você errei, porque não escutei mamãe os seus conselhos Hoje volto arrependido, perdoa seu filho ferido Eu te peço de joelho Mas sofri demais sozinho, só pisei no espinho, senti tanta dor Longe dos seus carinhos, me senti sem ninho, sem o teu amor Eu me lembro aquele dia, quando de casa saindo, que você me falou Só depois que o filho cresce, apanha, chora e padece É que aprenda a dar valor O amor de mãe, ninguém duvida O amor de mãe, é pra toda vida O amor de mãe, ninguém duvida O amor de mãe, é pra toda vida Mas sofri demais sozinho, só pisei no espinho, senti tanta dor Longe dos seus carinhos, me senti sem ninho, sem o teu amor Eu me lembro aquele dia, quando de casa saindo, que você me falou Só depois que o filho cresce, apanha, chora e padece O amor de mãe, é pra toda vida O amor de mãe, ninguém duvida O amor de mãe, é pra toda vida É pra toda vida